No momento em que perdemos uma pessoa próxima, a dor e a perplexidade se sobrepõem ao acontecimento. No entanto, é preciso tomar providências práticas. Assim, a Assempro elaborou este vídeo contendo orientações importantes para quem precisa realizar um sepultamento de um ente querido. E você também pode ligar para a nossa central de atendimento, que funciona todos os dias 24 horas, no telefone que está aqui na tela. Alguns trâmites serão necessários, de acordo com a causa da morte e a cidade onde ocorreu o falecimento. Se a pessoa tinha acompanhamento médico, mesmo que o falecimento tenha ocorrido em casa, no hospital ou qualquer outro lugar, este profissional deverá ser chamado para emitir a declaração de óbito. Caso contrário, será emitida uma guia de encaminhamento pelo pronto-socorro ou SAMU, e a família deve procurar a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência comunicando o falecimento. Neste caso, o atendimento será encaminhado ao SVO ou ao IML, para averiguação da causa da morte e emissão da declaração de óbito. O serviço de funeral, que inclui o caixão, transporte e documentação, deve ser contratado por meio de uma agência funerária. A Assempro disponibiliza em nossa central de atendimento uma relação de funerárias conveniadas, que prestam o serviço de assessoria funeral de maneira rápida, eficiente e muito segura para toda a sua família. No entanto, há uma condição especial. Se ambos, falecimento e velório, acontecerem na cidade de São Paulo, apenas o serviço funerário municipal pode realizar este atendimento. Você deve entrar em contato com a administração do cemitério para fazer a reserva do velório e agendar o horário do sepultamento. A Assempro dispõe de cinco cemitérios e um crematório com mais alto padrão de qualidade e uma equipe altamente capacitada para prestar todo o auxílio necessário neste momento tão delicado. A Assempro звou o conhecimento e um aprendizado com mais alto padrão de qualidade dealogidade. A Assempro, o serviço mais alto padrão de qualidade de qualidade do cemitério para fazer a reserva do velório e agendas de tomamose de atmosfera. Amém. Amém. Oferecemos gratuitamente um serviço especial de capelania cerimonial, religiosa ou ecumênica, para uma despedida digna. Há mais de 170 anos, a Assempro administra cemitérios que oferecem a você e sua família um ambiente ideal para a meditação e a paz. Solicite mais informações por meio da nossa central de atendimento 24 horas. Você também pode acessar o nosso site www.asempro.com.br Ou siga as nossas redes sociais e se inscreva no canal da Assempro. Assempro.com